Olá, meu nome é Loredana, eu sou do Instituto Mágico de Tecnologia e convido vocês a visitarem o nosso Café com Tecnologia e também agora o serviço de fabricação de cápsulas de café na Fispal Tecnologia, que vai acontecer no dia 21 a 24 de junho no São Paulo Expo. A gente está trabalhando em parceria com a Mitsu Bicho Elétrica e com a GRV e serão todos muito bem-vindos. Legenda Adriana Zanotto